Fala aí galera, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes E hoje eu tô aqui com a Trupe, meus irmãozinhos Salve, eu sou o Twandy Lee E eu sou o Twandy Duende Ó, a galera tá pedindo pro Vini virar o Assassin's Creed Aqui ó, mano Em breve, rapaziada O cara nem vai conseguir fazer parkour nos muros Vai derrubar os muros, tá ligado? Imagina o Trump pra fazer uma ceninha Mas o pessoal tá pedindo pra mim voltar a usar Porque eu já usava, já era Assassin's Creed, mano, monstrão Mano, sério, imagina o guindaste te puxando pra cima Você fingindo que tá correndo Sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes O quadro onde a gente separa o melhor do meme E vamos falar hoje, a Record fez coisa fia Ela falou mal de Death Note Justa a Record, que utiliza o Death Note Record gera revolta ao associar Death Note a danos à saúde mental dos jovens Eles tão só 10 anos atrasados ali O jovem que assiste Death Note, ele fica assim, ó Que mal ele faz pra sociedade Que que ele vai fazer de mal pra sociedade? Ó lá O cara ficou igualzinho Só falta ele quando eu não gosto Não, tem gente que faz cocô assim na privada É sério Tem gente que sobe assim, fica na biquinha da privada Seu KG Mano, já pensou se o Bolsonaro usasse o Death Note? A gente não é que o público infantil jovelheu Mas as crianças e adolescentes no Brasil Notavam essa série Mesmo entusiasmado que elas adotavam outras séries Aqueles passavam recendo Ô, sério, os caras véio falando essas merda É difícil, né, rapaziada? Eu tô pensando no que você falou, mano Cara, 10 anos da série Eles esperaram Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vão falar do Narutinho Ah, o Narutinho era muito depressivinho Aí vão falar que as crianças estão ficando depressivas E ao contrário, cara O que é uma história de superação Ele é foda Mano, imagina quando eles descobrirem Dragon Ball Acho que é daqui a uns 20 666, Mr. Saturno Nossa, agora que eu vi o 666, cara Ah, é verdade Foram eles que fizeram me ameaçar Minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh Mentira Sua mãe realmente arrasou Foi a Record? Foi a Record? Foi a Record? Nossa, agora eu tô com muita raiva, mano Aqui teve uma época que eu era proibido de jogar essa porra Então, porque era do demônio E hoje em dia a galera usa o quê? TikTok é do quê? Do demônio também Record falando mal de Death Note quanto isso, ó Globo Mas não passa Cadê a TV Globinho? Vocês ficam passando pano, não tem TV Globinho Que isso, mano? Ele tá se alongando, oxi Dá aquele rolê na praça Olha Então, porra, viagem Tá de patinho, mano Parece uma dança, mano Cara, eu gostei Eu mandaria essa no baile O que estava sentada na praça E apareceu um urubu me puxando pelo pé Olha lá, achando que é carniça Logo de cana Mesmo ele tirando o laço E ele continuo do meu lado Até eu ir embora KKKKK Né, tem que tomar banho, rapaziada Pensa no cheirinho que tá esse sapatinho, viado Tinha alguém tirando foto pro meu portão Né, eles tão beijando no portão do maluco Meu Deus Grita aí, cara Ah, mano É o mandario Nossa, que delícia, rapaziada É o mandario Eu posso participar? Sim, maldade Eu arrastava Eu falava Larga minha filha Filha da puta Nossa Ele é caixão Ele é caixão Não sei vocês, mas eu nunca tive Não, é sério? É sério Cigarro de cana Olha o tempo Não é possível, mano Mano, eu achei que era irrigador do Iberê Ele tem essas manias de ficar criando irrigador pra ajudar ele? Mas se quiser, eu sirvo de irrigador aqui pra você Nossa, mani Pra que descer o nível lá embaixo? Pra ver se você cresce? Eu entendi Eu entendi, caralho Minha avó foi no médico Fizemos de rotina Tudo junto pra ela Fala o dona Valdecira É o nome dela, né? Caralho, Valdecira Valdecira Ô dona Valdecira, como é que tá? Tá tudo certo? Tudo regulado? Fala, tá tudo certo Ela falou, não, doutor Pensando no meio que tá tudo certo não Meu intestino tá meio desregulado Eu acho Todo dia, oito da manhã Eu cago Tá bom Mas isso é bom Ela falou assim Eu só acordo às nove Que lindo da puta, mano Caralho Ô, o Igor mandou essa daí, viu, mano Vou vim na churrasqueira aí, ó Vai explodir Ah, mano Nossa, na hora de cortar vai dar ali Brother, pra que? Vai voar no olho, vai voar no olho Fecha o olho, rapaziada Que protege Nossa, o bagulho tá duraça Não ficou bom, não É agora, é agora, é agora Mano, quem faz ovo na churrasqueira? É sério, rapaziada Abacaxi, ovo Ô, abacaxi fica da hora Meu Deus, eles não sabem o que falam Abacaxi, cebola Fala aí, cebola Fica uma delícia também, mano Fica, como é que fica? Mas o ovo deve ficar gostoso O ovo é bom com tudo Olha lá, Record Vai ficar em choque já Record É Ah não Tá em choque, Record Tá profetizando que os titãs vão entrar na terra Nossa Olha aí, ó Ficou Record Só uma brincadeirinha O policial tá no grau O policial teve um menino ataque e cai de grau Você gosta do Gustavo Lima? Gosto Sério? Você quer o autof? Quer o autof dele? Tá aqui atrás Tá Tá Tá, bom dia Olá, bom dia Ficou uma esperançosa Esses dias o moleque veio tirar foto com a gente aqui no bairro Man, ô, o Kisser tá ali atrás Você gosta do Michael Kisser? Era meu sobrinho de 16 anos O moleque olhou no carro assim Nossa, nossa, mano Ele tá aí mesmo? Eu vi a esperança morrendo nos olhos dele Muito bom Pessoas que compram celular pela câmera Meu tio comprou um celular que dá pra colocar com a tia Mano, é muito triste Ô, pra que quatro chips, mano? Imagina quatro telemarketing te ligando de uma vez Não, mano, acho que é bom sabe na onde isso daí? Na cadeia Você me lembrou uma coisa, mano O que? Roda a vinheta da história do Vini Teve um dia, mano Que meu pai chegou mó feliz em casa Isso na nossa época de escola Um tempo atrás Pô, filho, comprei um celular pra você, mano Pô, pai, sério, mano Cai, sempre que tem um celular Aí, tipo, mano O pessoal já tava começando a pegar Android, tá ligado? Ele me deu o celular que ele já abriu e fechava Falei, ó, filho Tem rádio FM Eu falei, caralho, pai Tem rádio Obrigado, chorando Tá ligado? Isso aí é louco, tio Não ficou engraçado Da hora Cinco dicas pra conquistar uma mulher Mesmo sendo um homem baixinho Ô, meu Deus Por que você ficou aqui Meu pedacinho de um metro e meio Coitado, mentindo, muito Caralho, mano Que mulher bonita, velho É mesmo? Como que vai o namoro, Manny? Parece uma senhora, mano Muito bom, meu Deus Mano, ele podia ter morrido Mas foi no celular Mano Mas por que o bagulho caiu? Ele puxou? Não, era só a vida da água Tipo, foi o timing Foi a força da água Nossa, e o medo de morrer, mano? Eu tenho o maior medo desses chuveiros, velho Porque tem um fio elétrico lá que esquenta a água Se tiver chinelo ali Se tiver chinelo Banha chinelo e vai tocar no primeiro fio lá Se Albert Einstein morreu, então me explica isso Tadinho, mano Isso daí é muito bom A forma mais faz de você adocicar o café Mano, vocês não entenderam É arte, mano Ele desenhou na mesa Como dar um mergulho na piscina sem molhar o cabelo Isso daí é interessante O menino não precisa usar Interessante, interessante Aí, rapaziada Tô vendo vocês olhando pra bundinha, tá? Cumpriu Mano, verdade Vocês viram o que aconteceu com o Igor? Ó Caralho, mano Pega Virou o Terry's Crew lá, sei lá Me manda esse flow aí pra me aprender, viado Pode levar as duas aqui, ó É reciclado Tá a cara nelas, ó Elas adoraram Ele deve mostrar a cada rápido, o lixeiro, né, mano? Fica aí uma dica pra vocês Vivo na quebradeira Oh, fé da puta Filho de rapariga Tá a palha careca e ele não se torna Oh, fé da puta Grava o cara, mano Que tapa gostoso, mano Isso é amizade Eu nunca parei pra pensar nisso, mas acho que não ia me aguentar Mano, eu acho que não ia me aguentar Pô, se bem que eu era magrinho na época, né, mano? Daria, velho Por que eu não tinha internet naquela? Por que não existia? Mano, ia ser da hora, ó Olha isso, mano Imagina você ir com o teu amigo assim, ó Olha aí, mano Cara, vai que da hora Mano, esse daqui é o gato fax É aquele lá, o brabo Nossa Mano, que porra é essa? Mano, mano Não é possível Eles tão se comunicando, mano James Bond é o espião mais conhecido do mundo Isso faz ele um péssimo espião Exatamente o que eu queria ver antes do avião decolar Um homem arrumando a turbina com fita adesiva Na real, isso daqui é silver tape Ela aguenta umas paradas Caralho, mas uma turbina de avião? Aguenta, pô Você é louco, silver tape Tá bom, tá bom Você vê o cara passando silver tape no avião Você ia voar de boas Não é você que voa, é o avião? Contrafatos não, argumentos Quem é a demente que usa body com calcinha? Mano, quem usa sem calcinha? Como assim? Porque colocam a calcinha num body? Pois é, rapaziada Chegou aquela hora Vídeo novo todo dia Umas sete, oito horas aqui Se você quiser se manter informado Dá risado com os melhores memes É só voltar Então eu queria começar agradecendo a Orquésia Guerra Ela marcou lá Tava colocando os vídeos em dia Muito obrigado, Orquésia Valeu pelo carinho Tamo junto, meu amor Gabriel Fahler e o Andy Camilli Tamo junto Obrigado pela mensagem de carinho aí, Gabriel É nóis, mano Obrigado pela menção lá Muito obrigado, Claudio Ferreira Beleza? Valeu por ter lembrado da gente Continue marcando a gente, tá bom? Fica com Deus Um beijo no coração E é isso, rapaziada A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Amanhã é umas sete, oito horas da noite Beijão Toca aí E tchau Fui